Avisa pra geral que agora eu tô compromissado Posta nos sitinhos de fofoca pra virar babado Grita pros quatro ventos que eu achei meu grande amor Ainda não te avisei mas a gente é amor Conta pra geral que agora eu tô emocionado Músicas românticas me deixam excitado Por imaginar um futuro entre nós dois A sós depois que o sol se pôs Ai, 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 deixa eu contar Que só você faz o que ninguém mais faz Ai, 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 deixa eu contar E só você faz o que ninguém mais faz Atualizei meu status e geral tá espantado Compartilho todo mês só pra deixar marcado Que eu encontrei meu grande amor Ainda não te avisei mas a gente é amor Logo eu que nem andava procurando E você já foi instantâneo De mãos dadas na estrada E você já foi instantâneo 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 E você já foi instantâneo